Olá queridos, tudo bem? A paz seja convosco, receba meu abraço, meu muito obrigado por estar mais uma vez comigo no canal Pastor Gilvan Marques Orações. É uma honra poder receber você nesta manhã maravilhosa de domingo, dia 3 de novembro de 2024. Você está bem? Está pronta para uma semana abençoada? Então, você está no lugar certo? Quero pedir o seu compartilhamento, o seu like e abaixo, nos comentários, coloque agora o seu pedido de oração. Eu vou orar por todos os pedidos que chegarem até os comentários. Deixa eu compartilhar com você hoje um texto que está no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 3. Com a sabedoria se edifica a casa e com a inteligência ela se estabelece. Esse texto bíblico fala de sabedoria e inteligência. Duas coisas importantes para você viver aqui na Terra. A sabedoria é dada por Deus. Você já nasce com a sabedoria e vai aprendendo algumas coisas com seus pais. No entanto, a inteligência você constrói através de livros, estudos e formação. Esse texto fala que com a sabedoria eu edifico a casa, eu construo a casa. Entende? Não é com a inteligência, mas é a sabedoria que Deus deu. Eu posso construir o que eu quiser. Agora, para manter ela, estabelecer ela, aí já é diferente. Eu preciso utilizar a inteligência. Digamos que você vai comprar um carro e Deus te dá sabedoria para dirigir. Agora, você precisa de inteligência. Como assim, pastor? Para ganhar dinheiro com ele? Tem muita gente que compra carro e deixa lá na garagem a semana inteira. É ou não é? Uma moto, um carro e está lá. Deus deu sabedoria e ele foi lá e comprou. Está pagando direito. No entanto, o que tem inteligência aluga o carro. Ele faz o carro levantar um outro salário para ele e até para pagar o carro. Isso se chama inteligência. Sabedoria, eu posso construir qualquer coisa. Agora, para eu expandir aquilo, eu vou precisar de inteligência. Será que você entende? Ou seja, você já nasce com a sabedoria, mas para você expandir aquilo que você construiu, precisa de inteligência. Aprendeu? Que Deus abençoe sua vida e vamos orar pedindo que Deus nos dê inteligência. Ora comigo. Pai querido e amado, Criador dos céus e da terra, obrigado por esta palavra abençoada. Onde vamos começar a semana? Nos use, Senhor. Que a nossa sabedoria, ela nos faça conquistar, construir, avançar e prosperar. Mas precisamos, ó Deus, utilizar a inteligência para que possamos, ó Deus, arregimentar um crescimento maior. É isso, Pai. Nos ajude a expandir aquilo que construímos. Nos ajude, meu Pai, a criar filiais, a galgar lugares mais altos, a não se acomodar, meu Pai, com uma única fonte de renda. Ajude-nos a ter a segunda fonte, a terceira, a quarta, a quinta, e seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Mas que nenhuma oportunidade fique sem ser aproveitada. Essa mulher que vem até o meu canal, este homem, essa pessoa que vem pedir sabedoria, está querendo começar uma nova profissão, meu Pai, ter sabedoria agora. Te agradeço, Deus, porque Tu és fiel. E eu sei, meu Pai, que Tu já deste o sonho a esta pessoa. Tu já estás mostrando a ela que ela vai colocar e fará sucesso, Deus. Talvez ela não tenha percebido, mas o Senhor falou que daria um sonho a esta pessoa, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Desde agora e para tudo sempre. Amém. E glória a Deus. Que bom estar com você, minha ovelha amada e querida. Saiba que eu te amo muito e quero você bem. Quero você na presença de Deus, meu irmão, minha irmã. Quero você galgando lugares altos. Deus não te criou para estar atrofiado, sem crescer. Deus te criou para projetos grandes. Portanto, o nosso alvo é bem mais alto do que você imagina. Amém? Me ajude a chegar a 7 mil inscritos neste canal. Para isso, eu conto com sua ajuda. Fica na paz. Uma excelente semana para você. Logo mais, tem encerramento de campanha. 18 horas, tem oração. E hoje tem VT da nova campanha que começa na segunda-feira. Fica na paz e até lá.